Lembrando que tem aula até sábado, só tem que fazer uma promessa, pode ser? Depois de sábado, vai parar ou não? Vai continuar, né? Pra quem é sedentário e vai começar agora, olha o chinho aí. 4, 3, 2, sem dor. Ou não envia, ou mantém. 5, 2, sem dor. Mesmo que tenha aliviar, lembra da resistência pra esse ritmo, não é pra deixar solto. 2 vezes os finais, mais um em cima e baixo. 20 segundos. Vamos com a frequência. Foi tudo. day. 12 segundos. Garpa. 100 segundos. A tri午, 30 segundos. 50 segundos. 30 segundos. 80 segundos. 30 segundos. Zhou.